Oi gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os produtinhos de higiene que eu e o Bruno comprou pro Davi. E eu vou mostrar tudo, ainda tem um... o Davi vai ganhar algumas coisas de higiene e ainda a gente vai comprar mais coisas ainda, né? Porque queremos ter muita quantidade pra não faltar. Então, eu vou começar pelas fraldas, né? Eu vou começar pelas fraldas P. Ó, a primeira fralda é essa aqui, tamanho P, da Capricho, eu gosto dela, a gente comprou dela porque a Sofia usou dela, a Sofia não teve alergia nem nada, agora da Hugs, a Sofia já teve alergia. Então, a gente comprou dessa aqui da Capricho. E tem duas, da Capricho, tamanho P. Agora, vou mostrar logo... calma aí. Aqui. Aí também tem essa outra P, que é da Babysack. Babysack, ó, tem 42 fraldas, é... aqui, ó, da galinha pintadinha. E tem dois pacotes que eu falei pra vocês. Agora, a fralda RN. São dois pacotes RN, porque eu acho que o Davi só vai usar dois mesmo, do começo, né? Ó, esse aqui é da Mami Poco. Mami Poco. São fralda calça. São dois pacotinhos desse aqui. Esse e esse aqui. São dois pacotes dessa fralda aqui. E eu acho, gente, essa fralda aqui é muito ótima, porque também eu sempre usei da calça Fir. Agora, já essa Babysack, essa aqui, ó, eu nunca usei. Então, eu não sei, assim, ao certo, se é boa ou não. Agora, já essa aqui, eu já usei na Sofia e eu sei que ela é boa. Agora, fralda M. Eu comprei todas da Capricho. As quatro que tem aqui são da Capricho, ó. São quatro M's. E contém vinte fraldas. A gente ainda vai comprar mais. Eu e o Bruno vamos comprar mais. E no total de fraldas são dez fraldas. Sendo seis da Capricho, duas da Mami Poco e duas da Babysack. E é isso. Essa foi as fraldas. Agora, vamos passar para a parte dos lenços, das pomadas e das outras coisas, né? Ó, os lenços é esse aqui, desse aqui, ó. O nome aí, Isababys. Esse lenço aqui, ele é ótimo. Sempre usei na Sofia. E eu amei ele. E aí, eu comprei oito. São oito desses aqui, ó. E esses quatro aqui. E os outros quatro que cabem ali na frente. São oito, ele é ótimo. Ó, é lenço umedecido, hora de brincar. E ele é bem cheirosinho também. Não vamos comprar só esse, vamos comprar também outros lenços umedecidos. Porque a gente quer ter em muita quantidade, como eu falei para vocês, né? Agora, pomada. Ela até amassou, porque ela estava dentro da caixa. Estava por baixo e as outras coisas amassou. Amassou. Ó, é dessa aqui, ó. Eu usava na Sofia. É listatinho o nome dessa pomada. O Bruno usava também, né? Para amassadoura dele. E ela é boa. Eu comprei cinco dessas, ó. Cinco. Vamos comprar mais. Só que de outras marcas, né? De outras... De outras marcas que falam, de outros produtos. De outro jeito. Componete. Comprei três caixinhas desse. Ó. Foi bem baratinho. Foi R$1,50. Não dá para ver direito. Porque vai ficar estourando, ó. Desse aqui, ó. Ele é ótimo. Ele é bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Porque... Ele é para recém-nascido. Vem em 75 unidades. Eu comprei três caixinhas desse. Vou comprar mais. Comprei duas caixinhas desse aqui. Que o nome é... Não tem nomes. Artes. Não. Dengo? Não, não estou falando... Dengo. Não, não estou falando o nome. Porque tem o nome desse contonete. É porque eu não sei. Artes. Artes. Sei lá. Enfim, gente. Vocês sabem como é que é ele. Ele já está coisadinho aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ó. É desse aqui, ó. Aí eu comprei desse aqui. Também é... Para bebê. E ele vem em 48 unidades. Vou comprar mais. Porque como eu falei. A gente está comprando aos poucos. Porque a gente não vai fazer chá revelação. Ou chá revelação. Chá de bebê. A gente não vamos fazer. Então a gente está tirando do nosso bolso. Para poder comprar. E também algumas pessoas vão dar algumas coisas para ele, né? Também compramos dez gases. Dez. Não... Eu acho que não vai precisar comprar mais. Mas para o ter calção vamos comprar mais dez. E é bom que fica aqui. Casado em se machuque. Algo do tipo. Compramos também dois pacotinhos. Deixe de algodão. Ó. Dois pacotes de algodão. E esse algodão aqui, ele é ótimo. Tanto para limpar o umbigo do neném. Tanto para limpar o umbigo. Se sobrar, limpar o umbigo. Comprei também soro fisiológico, gente. Soro fisiológico. Comprei. E ele é desses mais baratinhos. Vocês já sabem qual. Vocês devem ter na casa de vocês. Comprei esse termômetro. Termômetro. Ó. E foi R$20,00 o termômetro. Eu vou colocando, gente. O preço das coisas que foi aí embaixo. Aí para vocês. Vou colocar aí embaixo. O preço de tudo. Comprei esse termômetro aqui. Porque eu sei que vai usar muito, né. Esse biquinho para ele. Tamanho R&M. Dá para vocês verem o biquinho. Ó. De zero a seis meses. Esse aqui. Comprei também um aspirador nasal. Primeiro passo. Está escrito aqui. É de zero meses, né. Que ele é bem pequenininho. Esse aqui dele é bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. E ele é de silicone. Ele é um silicone mais duro, né. Mas aí, ó. Viu? Ele foi R$30,00. Ah. Esse aqui eu esqueci de falar. O bico foi R$7,00. Também. Comprei essa mamadeira. Esse aqui dizem de mamadeira. Que vem a chuquinha. Que é de zero a três meses. De 50 ml. Aí vem também essa aqui. Que é de zero a seis meses. De 120 ml. E essa outra aqui. Que é de 240 ml. E ela custou R$45,00. Custou R$45,00. Gente, eu confesso pra vocês. Que essas outras comprinhas aqui. Me deixaram mais decepcionada. Porque a gente pediu de casa. Então, ela me deixou assim. Um pouco decepcionada. Por quê? Eu vou explicar o motivo pra vocês. Eu não sei se é por causa do motivo. Que eu tô grávida. E tô sentindo assim. Cheiro mais forte assim. Islativo. E aí eu passo mal. Eu não sei. Mas enfim. Mas primeiro eu vou mostrar aqui. As coisas que a gente não me deixou enjoada. Né? Aí eu comprei esse talco. Ai, não dá pra ver. Eu fechei, gente. Por causa que... Aqui. É da Patrulha Canina. Talco. Eu fechei por causa que tava vazando. Ó. Não dá pra ver. Talco Baby contém 200 gramas de 0 a 18 meses. É... Fragança suave. Da Nick Daniels. Esse aqui também é ótimo. Ótimo, ótimo. Comprei... Não sei se vai precisar de tanto, mas eu comprei... Três frasquinhos desse aqui de álcool 70. Três. Ó. Pra poder limpar o omeguinho do Davi. Comprei esses três aqui. Penso em comprar mais. Por precaução. Né? Então vamos lá. Comprei esse... Sabonete líquido. Da Hugs. Ele é muito cheiroso. Eu amei o cheirinho dele. E... Eu usava também na Sofia. Nossa, o cheirinho dele é muito gostoso. Por mim eu teria... Teria... A mulher só teria colocado desse aqui. E... Shampoo também da Hugs. Ó. É... Do mesmo cheirinho desse aqui. Só que um é shampoo e outro condicionador. Esse aqui é shampoo da cabeça aos pés. É... Condicionador da cabeça aos pés. É... E ele custou... Um shampoo custou 15. E... O outro custou 14,50. Agora vamos para as comprinhas que me deixam mais decepcionada que... Por... No momento. Eu acho que por causa da gravidez eu tô ficando mais enjoada. E eu não gostei muito. Comprei esses dois sabonetes líquidos da Granado. E eu acho por um motivo de... De... De eu ter sense aqui. Acho que sense aqui fala. De erva doce, lavanda, esses outros assim. Eu acho que eu enjoei do cheiro. Mas esse aqui... Esse de erva doce. Eu até que gostei do cheiro. Esses dois de erva doce. Ó. Eles dois assim... Tipo, tem um cheirinho bem gostosinho. Agora... Esse aqui... É a colônia, né? A colônia de lavanda. Eu já não... Já não fui muito assim com... Com a cara desse... Desse negocinho. Porque por mim tinha pedido só da Hugs. Porque ele tem um cheiro mais forte esse aqui, né? Então, pra mim... Deixa eu... Ele tem um cheirinho mais forte. Aí, pra mim, ele... Ele dá uma enjoadinha assim, mas... Não nada demais. Agora, esse sabonete aqui é de lavanda também. Esses foram os que mais assim... Eu fiquei mais decepcionada, sabe? Porque eles tem um cheiro mais... Bem mais forte. Aí, eu comprei dois desse aqui, gente. São dois. São dois... Shampoo. Aqui tá escrito shampoo suave. Deixa eu ver... PH baliá... É... Balanceado. Não irrita os olhos. Nova fórmula. E aqui não fala... Se é da cabeça aos pés. Não tem aqui falando. Mas, enfim. São esses dois aqui. Aí, são os dois condicionadores também. Que é de lavanda. E o cheiro é mais... Bem mais... Bem mais enjoativo. Nossa. Credo. Esse aqui foi o que mais me deixou assim... Muito decepcionada. Porque eu odiei o cheiro. Talvez, quando eu não estiver grávida, eu use ele. Mas, eu use ele no Davi, se eu não ficar com enjoo, né? E eles, foi mais caro. E, esse aqui foi R$20. Então, pra mim, essas comproférias aqui mais me decepcionaram. Porque eu queria só dar... Só que o Bruno não avisou. E nem me perguntou nada. E... Aí, o homem mandou de qualquer um. E mandou os mais caros. Vou tirar o dinheiro da onde pra pagar. Já tirei do rabo. Mas, enfim. Essas foram as comprinhas, gente. O Davi, eu espero que eu tenha mostrado tudo. Não esqueci nada. E... Quando eu comprar mais coisinha, eu volto aqui pra atualizar vocês. Também o Davi ganhou muita roupinha. Muita, muita, muita mesmo. E depois eu mostro aqui. Depois, quando eu pegar mais roupinha pra ele, eu mostro pra vocês. Completo. Um topilação do Davi completa. É... Mas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente e compartilhe. Se vocês não foram inscritos no canal, já se inscreva. E aproveita e me segue no Instagram. Que vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. E é isso aí, gente. Eu vou guardar essas coisas aqui agora. Eu vou organizar ali no guarda-roupa do Davi. Porque o guarda-roupa do Davi tá cheio de coisas. Cheio de coisas dele. E aí, eu vou organizar aqui tudo certinho. E é isso aí. Beijo e até o próximo vídeo. E aí, vamos aderir. E aí, vamos aderir. Vamos lá.